Um rapaz de 29 anos foi executado ontem quando chegava na porta de sua casa no bairro JK. A polícia ainda procura pelos autores deste crime. De acordo com o registro da PM, era por volta de 10 da noite, quando Samuel Saurim foi surpreendido na rua Diogo, bairro JK, bem próximo de sua residência. Três homens desceram de um Uno de cor cinza, duas portas, modelo antigo e efetuaram vários disparos contra ele. Samuel morreu no local ao ser atingido por pelo menos sete tiros. Vídeo de uma câmera de monitoramento da rua mostra quando Samuel tentava fugir de seus assassinos. A polícia ainda não tem uma motivação para o crime. O que se sabe até o momento é que Samuel tinha passagem por tráfico em 2021. Segundo ainda a PM, na carteira que ele portava, quando foi morto, foram encontrados três papelotes de cocaína. Familiares disseram que ele era usuário.